esquece. Teu pai é o Batista, já pelo que eu entendi, né? É isso? É o Paitista. É, eu ia falar isso aí, tem até um trocadilho com o Paitista. Me desbloqueei, Tiaguinho. Isso aqui é o quê, cara? O que é isso? Porra, aí veio uma história, então. O Tiaguinho me bloqueou. O que que tu fez? Por que, vírgula, idiota? Conte. Cara, eu tenho que achar a publicação porque eu não consigo acessar, né? O Tiaguinho publicou uma foto, uma vez, com uma frase na parede. E a frase estava escrito errada. Estava, sei lá o quê, construir sem o R. Construir. Aí eu estava no aniversário do meu sócio, da Rise Up, inclusive, e ele... A gente estava bebaço e ele mostrou a publicação. Aí o que o idiota fez? Vou comentar. Aí eu comentei, construir asterisco. Só que, porra, deu 150 curtidas. Aí o Tiaguinho corrigiu a publicação. Ele te bloqueou. Observação. Deu pra perceber que caiu o R da letra. Sem tempo, irmão. E me bloqueou. Que isso? Pô, ele levou pro coração bolado. Caralho, o Tiaguinho pegou a arma, né? Eu juro, por Deus, que eu tenho... Eu tenho prova... Eu tenho foto disso. Mas eu tenho caixão. Que que é isso, moleque? É, acha, 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 por favor. Ó, aqui, ó. Foi corrigir a frase na postura dele que não ficou muito satisfeito. Mas isso não importa, porque o Tiago... Nem importa ser marcado no programa, nunca vai vê-lo. Pô, ele pega... Ele pega... Ele leva pro coração. Se ele não permite ninguém marcar ele em coisas, é porque ele já viu alguma coisa que ficou bolada, o caralho. Não tem mistério. O cara ficou puto comigo à toa. Onde que eu consigo mandar pra vocês aqui? Eu tenho a foto. Manda aí pra... Porra. Manda aí no chat privado. Dá pra botar no chat aqui? Não. Manda foto aqui? Não, né? Só sei ele mandar num link. A foto num link. Posta no story. Pô, acertei. Sério? Você sabe fazer isso? Coitado. Eu não sei o que fazer, irmão. Deixa eu mandar... Vou mandar pro Belt no Twitter, pode ser? Vai, vai. Boa, boa, boa. Pode ser, pode ser. Muito mais inteligente do que eu. Puta que pariu. É um pouco, mas... Caralho, muito mais inteligente. Ó, essa é a publicação. Caralho, eu tenho isso explicadinho, né? Sem ter um irmão. Caralho, moleque. Eu tenho a publicação, a legenda, a legenda depois que ele arrumou. Caralho, eu tinha muito print, né? E eu tenho o comentário curtido também. Ué, porra. Pô, o cara ficou puto comigo real, né? Copia a imagem, ô Beltrão. Tipo... Pra abrir uma nova... Não, não, tipo... Aí. Foi? Pedros do caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir. Construir, pô. Ele tá errado. Eu só ajudei, cara. É bom que até... Ele tá errado. Eu estava certo o tempo todo. É isso que você tem. O Thiaguinho me odeia por ele estar errado, pô. Mas tu tem... Mandei a legenda e o meu comentário também. Aqui. Isso era antes. Tava assim. Isso, isso era o antes. Hashtag Luke do Thi. Itaú na Minas Gerais. Pá, pá, pá. Aí. O cara veio no meu estado e me bloqueou. Vem isso aqui. Olha o danado. Construir. E vagabundo lá. Só enxerguei isso. Professor Pascoal. A Dani Vieira tá puta, tá? Não, ela deve ser a DM, né? Todo mundo quer dar um de professor Pascoal na internet. A Dani Vieira está puta. E aí, cara, pra completar... Caralho, moleque. Eu entro na mente do meu Thiago. Caralho, moleque. Eu entro na mente do pequeno Thiago, cara. Caralho. Tem jeito. Olha isso, cara. Olha isso. Olha lá. O mesmo look do Thi, Itaú na OBS. O R do construir caiu da parede. É adesivo. Mas geral entender, né? Já entendeu, né? Para? Sem tempo, irmão. Caralho, sabe o que você podia comentar? Você não sabe que tu é o irmão do sem tempo? Sabe o que você podia comentar? Sabe o que você podia comentar? O para caiu o acento na nova reforma. Moleque, tu ia entrar na mente dele, papo reto. E acabar com ele. Cara, é um dos meus maiores fãs da vida. E ele me odeia. A tua hora. Caralho. Cara, incrível isso. Incrível. O Thiaguinho te bloqueou porque você tentou com toda a boa vontade dar um conselho dele. Para construir uma melhor imagem para ele. Perfeito. Com R. Perfeito. Com R. Caralho, com R. Isso aqui, hein? Essa é minha irmã. Muito família. Perfeito. Família, família. Hashtag laticínios. O que é isso, cara? Ela é formada em laticínios. Ela é formada em laticínio? É, porra. Para a minha irmã botar hashtag biologia. O que é isso que quer dizer? Técnico em laticínio. Laticínio é de leite. Pô, como é que eu vou explicar laticínio? Não, você, como é que alguém é formada em laticínio? O que é isso? Curso técnico de laticínio. Laticinista. Isso é uma profissão? Eu estou fingindo que eu estou naturalmente achando isso, mas eu estou também em choque, tá? Como assim, cara? O que ela faz? Me explica. Pô, ela trabalha com qualidade. Ela trabalha com qualidade. Ela tenta que tem queijão. Ela vem para casa. Arthur? Traz cheda. Caralho, Arthur. É, é. E o Ano curtiu. Eu vou curtir também, foda-se. Carlos e o Curtiu.